De todos os vídeos que eu já gravei até hoje, eu nunca pensei que fosse tão difícil falar de você. Porque você é algo muito precioso, muito singelo, muito puro. Acho que você sempre soube que um dos maiores sonhos da minha vida foi constituir família, constituir a nossa comunidade do amor, de ter um lar onde o amor é o que prevalece. Eu sou completamente apaixonada por você. Quanto o seu sorriso me mostra a sua alma, o quanto o seu sorriso me mostra a pessoa leve e boa que você é. E eu admiro demais a sua determinação, eu admiro demais a sua resiliência, eu admiro demais a pessoa que você é. Hoje eu posso dizer que eu vivo em paz. E na verdade, no fim das contas, viver como Jesus ensinou, sabe? Eu não imaginava que eu pudesse ser tão feliz. O que eu desejo pra gente é que a gente continue mantendo essa alegria, essa intensidade no viver. E que você me ajude a viver isso e que juntos a gente vai conquistar o céu. Eu amo muito você e você veio pra completar a minha vida e veio pra mostrar que a gente não pode se contentar com o que é bom. Ou se é tudo aquilo de excelente que poderia acontecer na minha vida. Tenho que te agradecer por você ter transformado a minha vida. Me feito viva de novo enquanto mulher. Por você dividir a sua vida comigo. Eu amo muito você. Eu espero todos os dias da sua vida que eu te faça muito feliz. E que delícia hoje ter celebrado essa história e poder celebrar diante de todo mundo o quanto a gente se ama e o quanto a gente quer estar junto pra sempre. Eu amo muito você. Eu amo muito você. Legenda Adriana Zanotto